Valendo uma caixa de chocolate pra quem encher uma dessas duas bacias com apenas um canudo Ih, cada um pega seu canudo, valendo? Valendo, bora, bora, bora Uma caixa cheia de chocolate Vocês tem apenas um minuto e meio Um minuto e meio Bora, bora, bora Estão colocando mais cúspido que água dentro da bacia Gilmaria, ó Já estou querendo enguiar aqui, então Bora, bora, bora Estão devagar demais, vamos Se fosse eu aí Eu enchi a minha boca todinha Encher isso aqui, ó Eca Que nojo Vocês tem apenas 30 segundos 30 segundos Valendo uma caixa de chocolate Tá lá, aqui, tá bom Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, 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 bora E vantagem regressiva Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Cinco Quatro Três Dois Acabou 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 o tempo Como é que não tem coragem? Olha Acabou o tempo Acabou o tempo Vamos lá Segura aqui a caixinha de chocolate Que pode ser sua Eca Busquei uma aí dentro Para completar E quem ganhou Foi Julia Olha aí, gente Essa aqui é a de Julinha Essa aqui é a de Ranieri Pode ver aí, ó Quem ganhou foi Julinha Uma caixa de chocolate Pode pegar isso Foi Julia, não Foi não Foi, foi Tá aqui na medição Aqui, ó A medição foi vista aí Pelos Quem tá assistindo aí Atrás da telinha Já deixa aí, gente Nos comentários Qual das Julinhas ganhou de verdade Porque eu acho que foi Julinha Foi eu E aí, gostou? Amei Dá o chocolate aí Quero Mas foi? Foi ela não Foi ela não